Brasil 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 Vamos fazer o gozo Brasil Delícito Viva o Brasil Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Capitão Na la 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 la... Afim... 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 Brasil 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 O pannegui come sa duanda, come sa duanda, come sa duanda Zazuela, Zazuela Zazuela, Zazuela A, E, O, U, Y, Lom A, E, O, U, Y, Lom A, E, O, U, Y, Lom Via Maravilla, nos cansamos de você Via Maravilla, com a DJ TV Brigitte Pardo Brigitte Péjo Na tela do cinema como un dossi a foco Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ouro, o país tropical A velha é o som do poder Que é bonito, boa natureza, mas que beleza Sou flá flá, maê Sou flá flá, maê Sou flá flá, maê Sou flá flá, maê Brasil